Música Aqui ao meu lado já está o nosso amigo Hugo Lemos Lugão Show Bom dia, seja bem-vindo, boa segunda-feira Bom dia a todos, boa segunda-feira, boa semana Esperamos que tenhamos aí uma semana abençoada E que a gente possa cada dia crescer mais um pouco É isso aí E a gente vai começar a nossa segunda-feira trazendo, você sabe O nosso amigo Hugo está toda segunda-feira aqui falando dos números da pandemia Mas ao longo dos próximos dias A gente vai continuar falando dos números da pandemia Mas incrementando com outros assuntos Nesse quadro especial, nessa coluna especial aqui dentro do programa, não é isso? É isso, a gente vai trazer A gente não pode deixar de falar na pandemia Porque a pandemia ainda está presente Agora há pouco mesmo, o Motuquinha estava ali me perguntando Como é que vai ser a pandemia Como é que está esse novo momento da pandemia Eu disse, olha, é o momento mais perigoso Porque a gente tem pessoas vacinadas e pessoas não vacinadas E é muito propício para que as pessoas que não estão vacinadas ainda Possam ter uma variante que vença a vacina Então é um momento delicado Como é que você está com os números tão baixos Mas é delicado porque pode Pode E a gente reza que não E pede que a vacina avance cada vez mais Porque a gente viu que a vacina é a solução A vacina está sendo a solução E assim, a partir disso, a gente vence a Covid de uma vez por outra Não dá para gritar vitória O inimigo ainda está vivo E ainda é muito perigoso, como sempre foi Agora vivemos um pouco mais de calmaria Devido à vacinação que está bem avançada no Brasil E a gente vai falar sobre esses números agora De que cheiram ouvindo a nossa região A partir de agora, desse momento Para a gente saber como é que foi a última semana E como é que a gente está Vamos ver na tela da Sertão TV, no nosso telão Como é que está a nossa situação E por onde começamos, Hugo? Bom, nós temos aqui agora Eu fiz um novo quadro para que a gente pudesse resumir um pouco mais E à medida que a pandemia for avançando Deus, ela acabe, não avance mais A gente vai trabalhando os números Então nós tivemos, em que já era confirmado, 9.396 altas Você lembra, Alexandre, que agora há pouco A gente passou, eram 10 dias para ter mil casos E por Deus, que bom Desde que chegou a 9 mil O número não vem crescendo Dificilmente está virando o número Então nós tivemos 9.140 altas Com 228 óbitos Fechamos o mês de agosto todo Com 1 óbito, apenas E a média Tivemos na última semana 9 casos É o número É o menor número Desde a primeira semana da pandemia A primeira semana da pandemia Foram 5 casos O menor número Desde essa primeira semana Foi essa semana que passou Com apenas 9 casos Uma média móvel de 1,3 Vamos continuar vendo os números Analisando aqui para a gente Como é que foi a testagem dessa semana? Foram quase 150 testes 117 descartados A positividade caiu para 6% Está caindo a positividade Isso é um ótimo sinal E aguardando Nós temos 21 pessoas aguardando Que dá 14% Vamos continuar vendo os números Bom, o resumo do mês de agosto Resumindo os meses A gente vê aqui os meses bem detalhados A gente continua maio O pior mês da pandemia Desde o início Maio de 2021 E o mês de agosto Fecha com 72 casos Mais uma vez Olha Foi o menor mês Tirando o primeiro O primeiro mês da pandemia Que a pandemia estava começando Então foi o menor mês Desde o início da pandemia Tirando o primeiro mês 72 casos Durante o mês inteiro E um óbito É a mesma quantidade de óbitos Do primeiro mês Do primeiro mês Em termos de óbitos Igualou E um pouquinho acima Do número de casos Perfeitamente Vamos continuar vendo os números E os casos ativos Os casos ativos Hoje nós temos 12 Olha, é o momento Realmente para aumentar A fiscalização Por quê? Porque tem 12 pessoas doentes Tem como monitorar De uma forma tranquila Essas pessoas Para que não saiam de casa Assim como foi feita Com a variante Delta A variante Delta Teve um caso E não teve mais Por quê? Porque realmente Foi bem monitorado E assim a gente não teve Essa variante Se espalhando no nosso município Então são 10 pessoas doentes Duas hospitalizadas Tem que mais de um mês Que a gente não tem Ninguém na UTI Ninguém de que era Na UTI 10 estão em domicílio Vamos continuar vendo os números Para a gente saber Como é que está Essa distribuição Dos ativos Em Cristiano Mobile Muito bem A zona urbana Tem queda de 53% São 3 casos Dois casos no centro Dois de Salveão de Carlos Nenhum outro bairro Registra casos de covid Hoje em Cristiano Mobile Que bom Perfeitamente Vamos girando Vamos chegar à zona rural Bom Nos distritos A gente tem um Em Paus Brancos Um em Encantado Uma queda de 50% E nenhum outro Registro Em nenhum Nenhum distrito A gente vai A gente vai ter Nos hospitais Nos hospitais A gente tem um Do Edmilson Correia E tem uma pessoa doente De São Miguel Aí tem um registro Mais um para o interior Mas está hospitalizado Esses são os dois casos De hospitalização Os dois casos Que estão hospitalizados Do Edmilson Correia E não é UTI Não é UTI Nenhum é UTI Enfermaria E como é que está o mapinha? Bom Então isso é um bom sinal também Dessas variações grandes Mas é bom para ficar alerta Então nós temos em alta O Canindé voltou a subir Com 17% de alta E Baratama 300% Por que Baratama Deu 300%? Porque ele tinha só 3 casos Subiu para 12 Cada 3 São 100% Então subiu 3 vezes Mais do que tinha Banabuiu Em alta E Senador Pompeu Em alta também Instabilidade Nós temos Madalena Choró Que é a terceira semana Sem casos Para Amuti A quinta semana Sem nenhum caso Para Amuti Que já dá instabilidade E Miliano Vale ressaltar Que já dá instabilidade Mas números Na região Ainda é um número Um pouco alto 135 pessoas Em queda Nós temos Ibicuitinga Itatira Caridade Boa Viagem Solanópe Pedra Branca Ressalto Que ainda o número De Pedra Branca Embora em queda É um número Muito alto De 223 pessoas E é o município Que mais tem registrado Casos Até mesmo Queixadá Se você comparar Como a gente fez Semana passada Com o IBGE Queixadá é bem maior Do que Pedra Branca Então assim Tem mais infectados Então saiu de uma eleição Agora né Então tem todo aquele Movimento de uma eleição Aquela coisa toda Então é preciso a gente Ficar em alerta Vamos para o mapa Da vacinação Para a gente saber Como é que está a vacinação Na nossa região Do Sertão Central E a gente atualizar Seus números Para você Bom Nós continuamos Avançando na vacina É importante Que continue esse movimento Chega a vacina E nós temos Como os 5 principais Municípios Que tem vacinado Em segunda dose Ou seja Imunização completa Senador Pompeu Chegou a 40% Da sua população Vacinada Seguido de Canidé Com 34,62% Seguido de Milhã Com 34,17% Você lembra Que eu disse Que se Canidé Continuar no ritmo Que está Ele vai entrar Nos 5 Eu falei no programa passado Entrou Já entrou Um segundo Medalha de prata Então Seguido de Que xeromobim Com 30,33% E por último Itatira Que entrou Estava meio estabilizado Itatira E deu um bom Salto Essa semana Foi para o quinto lugar Com 26,32% Ressalte-se Senador Pompeu Gente É o único Na marca De 40% 40% E a distância Do outro Depois É 34 Ou seja Quase 5% A mais Quase 5% A mais Em relação aos outros Municípios na região Com vacinação Em segunda dose Então vacinação Em segunda dose Claro Comparar o público Vacinável Do município Senador Pompeu É um número Bastante expressivo E significativo Limperado Desse Divide Desse A partir Desse Desse Exce Obrigado.